O que é isso aí, pessoal? Agora estamos aqui, vamos visitar o Mercado Benito Juarez Que é um mercado público com artesanato e um pouco de tudo Do Zócalo de Oaxaca é vim a pé, dá cinco minutos Duas quadras Duas quadras do Zócalo Eu vou colocar aqui embaixo o endereço certinho E vamos ver Quem conhece a gente sabe que a gente adora mercado Vamos ver esse mercado aqui, mais um Mas chega de comer coisa estranha É, não, sem comer, comer coisa estranha Ele me prometeu Olha o tamanho Esse é o mapa do mercado Cara, o mercado é gigante Gigante mesmo Vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto